It's the final countdown A gente faz o que pode Oi, paizinho Vou pegar as minhas irmãs, tá legal? Ouviram isso? Vamos precisar de um estilingue maior Red, descobrimos uma terceira ilha Temos que botar nossas diferenças de lado e trabalhar juntos Para salvar o nosso mundo da destruição O que precisamos de verdade é de um herói Na verdade, esse cargo já tem dono Toma! Tá me zoando? Temos que montar uma equipe Vamos tirar você daqui Pomba! Você ainda tá de castigo? Eu sou adulto, mãe! Gente, essa é minha irmã Silver, ela é um gênio O que é isso? E por que ela recebeu tantos prêmios também? Eu não sei se isso vai dar certo Tá, nervosinho demais Fala sozinha Problema de autoestima É canhota, deve ser bruxo Que virta-se na sua solidão Gostei dela Também vamos precisar de alguém forte Um baita cobrão Pronto, resolvido Beleza, galera Etapa 1, chegar na ilha sem sermos detectados Todo esse equipamento está sendo projetado especificamente para a missão de vocês Agora conheçam o Invisi-Spray Uou! E quanto tempo dura a invisibilidade? Pra sempre Esperi, o quê? China, a gente não vai poder mais se ver também Tá, e qual é o plano? Vai por mim, eu sei o que eu tô fazendo A gente faz o que pode Não, não, não Vamos precisar de um disfarce Minha santa porquinha Eu quero ver Não, não, não Espera O que está acontecendo, gente? Ai, não Ele está desafiando a gente por uma batalha de dança? Caprichou Não toca no tubo de lava Não sei se eu vou conseguir Encolhe o bumbum Alguém aí trouxe bacon? Oh, the final countdown Tá, 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 tá Tá, 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 tá Obrigado.